Olha aí, abri na primeira capa do cacho, mandando a maçã, tá saindo aí, e o pé de mamão aqui, e já tá amadurecendo, olha bastante, e está saindo novos fluxos, né, ela ainda não produziu direito, vou puxar uma poda no topo aqui, aqui tá sem água, pelo que eu tô percebendo, aqui de fato, tá amadurecendo mesmo, né, aqui o carro, e o cajado, essa vez vai ficar maior, pelo visto, aqui eu não filmei, até porque eu não aguentei, né, foi sofrido, não é, não aguentei, a mão sentiu o drama, mas olha aqui, ó, fiz a poda, peguei toda a matéria orgânica aqui no chão, em volta dela, porque essa terra é muito seca, consegui fazer um copinho mais alto, o ideal é lá embaixo, mas encheu de água aí, não vai dar problema, e aí essa lateral aqui, toda desenvolve, ó, a força, ali, esse cacho provavelmente vai crescer mais, e ali, tô na expectativa de ver se alguma dessas aqui, prepara pra soltar o cacho também, porque, lá lá de baixo, que eu achei que não ia, soltou, fazer a poda, quando vim com alguém aqui, pra jogar essa matéria orgânica toda no chão, e cobrir esse, esse solo aqui todo, como que eu venha por outra bananeira pra aqui, a boa começou a chegar na caixa, tentar fazer essa cobertura de solo aqui, o mais rápido possível, nem que for com papelão, porque, sente demais, o solo descoberto, e, a minha venda aqui foi rápida, tô resolvendo uns problemas, meu sugo, e, cheguei aqui, água chegando, vou deixar essa caixa encher, pra depois abrir ali, pra molhar essa parte de cima, deixar mexer mesmo, aí eu quero, vou tentar ver se eu chego ali, quero ver, quero ver, quero ver o, olha aqui também amadurecendo, vou deixar pra fazer tudo, mais pro final da semana, olha, tem bastante, bolha embaixo, mostrar ver o outro, essa linha aqui, eu vou pôr capim, esse ano, olha gente, esse milho nem água pegou, caiu, embonecou, ela ali também não pegou água, pra se evitar, ela se tem que ter caroço, não, não mudou, porque eu plantei, a chuva acabou, foi embora, deixa eu ver, como é que tá isso aqui, a mão tá, tá aqui, fazer um negócio aqui, abri um pouco aqui, pra, pra esse ogo com, aí, abri, pra esse ogo com aqui, que, tá muito sombreado, e um pouquinho com limão, aqui, eu vou colher ele, pra mim, faz você ter uma ideia, como eu vou colher, esse outro aqui, a questão, já estão em condições, de, de colheita, mesmo sem, sem molhar, ó, esses fogos últimos, saíram, mais uns dias, e bem que, aparentemente, parece, treinado, vou colher também, vou colher também, logo, isso aqui, já é milho, que eu plantei, aqui mesmo, do próprio, que eu colhi, aqui, as mãos, as mãos, a mão, tá, doendo muito, olha aqui, se tivesse molhado, eu teria, um milho bom, mas, como não choveu, e não tive água, e eu vou ter que, fazer uma poda, nessa, goiaba aqui, pra ela fortificar, tá, mas hoje não, recuperou bem, essa linha, principalmente, ele, ó, o caju, principalmente, o caju, isso é uma colheita, de flores, bem grande, aí, aqui, que já tava, molhando, mas, eu quero ver o caixa, ali, de baixo, como que ele tá, e, acompanhar aqui, porque eu não aguento, ficar andando hoje, tô bem machucado, nos pés, tenta soltar a folha, aí, olha, já tá sentindo, tem que abrir, aqui, pra molhar mesmo, sol, quente, demais, tá queimando, as folhas, ó, mesmo que tenha, umidade, ó, mais uma, que morreu aqui, deixa eu ver o céu, tá, tá, bem ali, ó, essa aqui, tava, já tá, sentindo também, parece que eu não vou ter sucesso, não, viu, a gente colocou, essa ceriguela aqui, vê se ela, vai aí, todas, que eu coloquei aqui, basicamente, morreu, as, a caça aqui, pegou um pouco de, de sol, assim, muito, ela, essa aqui, tá rebrotando, mas, tá aqui, basicamente, pelo visto, não vai nem vingar, não é apenas, viu, olha, que beleza, continuou, florido, aqui, também, vamos ver, essa aqui, é minha, expectativa, de que essa, vai soltar, um coração, breve, que eu achei, que ela ia soltar, primeiro, deixa eu ver, ainda não, e essa, foi aqui, que soltou, e tá aí, primeira bainha, primeiras manhã, soltando, ó, e, e bem, viu, deixa eu ficar, mais aqui, aí, e bem, vai ser, um cachorro, pelo visto, né, aqui, olha, dele, muito bom, agora, expectativa, de eu ligar, essa luz, ali, que tá, meio, complicado, e, ver aqui, se essas, a caça aqui, porque essa morreu, se essas, a caça aqui, vai, vai vingar, porque você tá doido, comprei 20, muda, dei 3, usei 17, e, pelo visto, ó, essa aqui, tava bem aí, secando, tem umidade nelas, né, essa tá bem, tomara que vingue, não tá pegando tanto sol direto, só sol, né, e o capimão baça, faltando a semente aí, aqui o mamão, daqui pra lá, eu pus o mamão, onde as outras, não vingou, e essa aqui, essa aqui, ó, o mamão, tá, sobressaindo aí, depois, eu pus aqui, pra dar uma força, nesse mamão, também tá indo, o mamão dali morreu, a banana tá forte, a banana daqui, tá bem, essa também, está bem, mas tá sentindo um pouco, o sol, né, vamos, soltar água pra elas, a luta tem sido grande, mas, vamos, tem essa aqui, que tá mais, a que tá mais sombreada, é essa, ó, a linha, a linha, deixa eu ver, como é que tá, o guapuru voa ali, porque, tô fazendo as mudas lá, e tá, dessa vez, eu consegui germinar, a semente de guapuru voa, e eu vou querer, esparramar eles aí, tá atrasado, aquela folha não sai, mas o ambiente, o ambiente tá bonito, olha assim, o ambiente tá bonito, aquela bananeira, ele soltou uma folha nova, que tava, tinha parado, olha, a mora, vamos ver aqui, o que que vai dar, se eles vão de porco, bem, tem que fazer uma poda, pôr na linha, colher, olha o tanto que tem, nosso pé tá bonito, e as, goiaba, que essas bananas, vão, levar mais um tempo aí, seis, sete meses, talvez, é isso, até mais, obrigado, deixa eu ver, queria ver o caju ali, mas tá bom, é isso.